A Le Corp é uma clínica que oferece avançados tratamentos estéticos personalizados para homens e mulheres. Com médicos especialistas nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia e medicinas alternativas. Profissionais especializados que utilizam as melhores técnicas para garantir o bem-estar, saúde e o equilíbrio energético nos tratamentos corporais e faciais. Le Corp, seu corpo na medida certa.